Pega tudo o que você planejou para 2020, pega tudo, coloca numa sacola, e entrega para Jesus, e reconhece, diga para ele Jesus, isso é o que eu tenho, mas o que o Senhor tem, é melhor do que eu imagino, e eu não quero viver mais um ano, de acordo com o que os meus olhos veem, eu quero viver, aquilo que o Senhor tem para mim, toma os meus planos, os meus sonhos, Jesus, o controle, e faz, além do que os meus olhos podem ver, além do que os meus pensamentos podem imaginar, porque eu sei que contigo Jesus, será ainda melhor, do que eu imaginei.